Vocês têm dificultado muito o meu trabalho. Eu e a Luísa... E aí, seja bem-vindo ao canal do Coquinho. E olha, pessoal, o Vitão virou polêmica novamente, porque é o seguinte, ele resolveu gravar uma música da Oceônio, um clássico, né? Não deixa o samba morrer. E muita gente criticou bastante o Vitão. Olha só alguns dos comentários aqui. Você que é novo aqui no canal, inscreva-se, ativa o sininho das notificações pra não perder os próximos vídeos. E é o seguinte, você que gostou do Vitão cantando, deixa o like. Você que não gostou, deixa o dislike pra gente saber fazer uma pesquisinha aqui pelo like-dislike, tá bom, gente? Olha só alguns dos comentários aqui, ó. O samba está de luto nesse momento. Obrigada, Vitão. O cara cantou bem, povo chato. Aí o pessoal comenta lá embaixo. Exato, mais um comentário lá. Só não dá pra entender o que ele tá falando na música. De resto, tá ruim também. Ele canta, parece que quer sensualizar a música. Isso não colou. Se forçar mais, caga. Nada contra a pessoa do Vitão, mas ele como músico não dá pra querer. Parece ter problema de dicção. Primeiro artista que canta como se estivesse sendo torturado. Toca bem, a voz é bonita, mas a dicção é ruim. Parece que tá com dor de barriga. Uma fonoaudióloga resolveria. Vitão, sua voz é bonita, mas você precisa melhorar sua dicção vocal com urgência. Não sou especialista, mas você tá precisando de um. Aí o pessoal comentou lá embaixo. Concordo plenamente. Gente, será que só eu não consigo entender nada quando ele canta? Meu Deus, estragou a música. E o Vitão chegou a fazer uma publicação também, gente. Nas redes sociais ele colocou assim, ó. Vocês não se preocupam com a saúde psicológica e emocional de ninguém. Vocês não sabem P nenhuma da música brasileira. Vocês precisam de terapia, de remédio, de sétio e estudo. Gente que só faz peso na terra. Graças a Deus eu não sou tão burro pra acreditar na verdade de vocês. Criticou lá o Vitão. E aí além desse depoimento, o Vitão foi além, gente. Ele publicou um vídeo nas redes sociais que já tá com quase um milhão de views. Pedindo respeito aí, fazendo um desabafo. Vou colocar pra vocês verem aqui, gente. Bom, eu nunca quis falar muito sobre isso, porque eu sempre achei muito sem sentido. E achei que com o tempo as coisas fossem melhorar e fossem passar. Mas não melhoraram e não passaram. Eu só tô fazendo meu trabalho, igual eu sempre fiz, igual eu vou fazer perto da minha vida. Mas desde que eu comecei meu relacionamento, por causa de mentiras, vocês têm dificultado muito o meu trabalho. Têm mexido muito com a minha cabeça e com o meu coração. Eu e a Luísa começamos a ficar juntos depois que ela terminou o casamento dela. O comentário que todo mundo fala que eu fiz do meu casal nunca existiu. Eu nunca fiz esse comentário. É isso, assim. Acho que vocês têm que começar a enxergar os músicos como trabalhadores. Acho que vocês têm que começar a enxergar a música como uma profissão. E não como um reality show. Onde as pessoas estão aqui pra ser jogadas pela vida pessoal delas ou por qualquer coisa do tipo. Esse é meu trabalho. Eu sempre sonhei com isso. Não são vocês que vão me parar. Não é o ódio que vocês deixam na internet que vai me parar. Mas isso dificulta bastante. Tem dificultado bastante o meu caminho. Têm mexido muito com o meu psicológico e com o meu emocional. Eu recebi ameaças. A minha família recebeu ameaças. De morte e de rasparem meu cabelo e de tudo que é tipo de ameaça. Assim, graças a Deus eu tenho família, eu tenho amigos, eu tenho pessoas que me rodeiam, que me dão força diariamente. Mas talvez se eu não tivesse essas pessoas eu poderia estar pensando em me matar. Assim como já aconteceu com outras pessoas que se mataram por causa de ódio na internet. Acho que vocês que desferem ódio na internet tem que começar a colocar a mão na consciência. Pensar no que vocês estão fazendo. Se colocar no lugar das pessoas. É isso. Acho que todo mundo tem o direito de não gostar do trabalho de alguém. Óbvio, né? Eu sei que eu nunca vou ser unânime. Acho que ódio gratuito pode acabar com a vida de alguém. É isso. Eu espero que com o tempo vocês entendam isso. Eu sei que não vai ser de uma hora pra outra. Eu sei que eu não sou o primeiro que sofreu isso, que sofreu isso. Eu sei que eu não vou ser o último. Mas eu acho que quanto mais a gente falar sobre isso, mais chance de vocês terem discernimento, terem consciência e inteligência a gente tem, tá ligado? E é isso. Eu só peço que se você não gosta de mim, você não ouça a minha música. Você não assista os meus vídeos cantando. A minha vida pessoal é a minha vida pessoal. Não vim pra cá pra falar sobre isso, tá ligado? Eu vim aqui pra falar sobre a minha música. Eu sinto que eu nasci pra fazer música. É isso que eu faço. A minha vida pessoal é só a minha vida pessoal, assim como a sua, tá ligado? E acho que você que é advogado, você que é médico, você que é atendente de supermercado, você que é vendedor, eu acho que você não ia curtir se milhões e milhões de pessoas te julgassem e te xingassem diariamente porque você tá fazendo seu trabalho, por causa da sua vida pessoal, por causa de um bagulho que as pessoas acham que você fez na sua casa. É isso. Espero que vocês criem consciência, espero que vocês pensem no que vocês estão fazendo. Não quero mais passar por isso de verdade, assim. Vocês estão me fazendo muito mal. Mas, enfim, como eu já disse uma vez, vocês não vão me parar destilando óleo na internet. Eu sei que o meu trabalho é muito maior do que isso. E eu sei que o meu objetivo de vida é muito maior do que esse. E é isso. Se você quiser me escutar, obrigado. Se você não quiser me escutar e quiser me xingar por causa disso, você não tá ouvindo o que eu tô falando. E é isso. E aí, gente, o que vocês acharam do desabafo do Vitão, pessoal? Deixa nos comentários aí o que vocês acham do Vitão, se vocês gostam. Deixa o seu like se você gostou do cover que ele fez, se você gosta da voz do Vitão. E deixa o seu dislike se você não gosta pra gente fazer uma pesquisinha aqui, tá bom? E deixa o seu comentário também. Até o próximo vídeo, gente!